Num grande Frankenstein. Sérgio. Obrigado, Osiris. O Largo Glênio Pérez, no centro da capital, recebe até o dia 11 de novembro a primeira Feira da Agricultura Familiar em Porto Alegre. São 70 agroindústrias de 50 cidades gaúchas expondo seus produtos no evento. Uma provinha aqui, outra ali. São várias opções de queijos, chimias, salames. Pode até parecer Expo Inter, mas estamos em Porto Alegre. Os produtos que fazem sucesso nas feiras espalhadas pelo estado também vendem demais aqui na capital. Salame, cuca, chimia, mumu. Tudo de bom. Tudo de bom. Coisa que a limão gosta. Eu costumo comprar na Expo Inter, nas outras feiras também, em outros lugares, né? E sou fã da agricultura familiar, acho que é válido. Nossa expectativa é muito grande durante a semana porque o pessoal recebe também, né? Hoje o pessoal já está comentando que receberam, então hoje já está sendo as vendas mais do que ontem, né? A Prospecta também, outros comércios, outros públicos para nós, está revendendo o queijo durante o ano, além do cliente final, claro. Era um sonho antigo dos produtores. Pela primeira vez, a Feira da Agricultura Familiar está aqui em Porto Alegre e com muitas opções. São 70 agroindústrias de 50 cidades gaúchas. A gente tem a nossa vitrine, que é Expo Inter, mas trazer o nosso público aqui para Porto Alegre está sendo uma grande honra, uma grande alegria e uma expectativa muito grande. A feira iniciou apenas ontem, mas a gente já está com bastante público, já tem os nossos vendedores aqui das agroindústrias que estão dizendo que as vendas estão muito boas. Entre as bancas tem produtores de áreas afetadas pelas enchentes de setembro. O Sandro veio de Roca Salles. Aqui na feira, é cabeça erguida e expectativa de boas vendas. Pessoal muito satisfeito. Muita gente que comprou nossos produtos na Expo Inter, estão encontrando aqui também. A feira tem acesso gratuito e segue até o sábado, bem em frente ao mercado público no Largo Glênio Pérez. O Ireno passou para dar uma conferida e não se aguentou. Rapaz do céu, olha, esta feira aqui é a melhor que eu já tive na minha vida. E olha que eu fui delegado lá em Esteio, a Expo Inter, 24 anos. Mas igual essa aqui, olha, rapaz, tem de tudo aqui. Fez um rancho ali, né?